6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, o carro de passeio é esmagado por estrutura de uma empresa que despencou o susto, esse susto, olha só, aconteceu no bairro Timirim. A entrega de 15 mil títulos de legalização fundiária a famílias da cidade de Ipatinga teve a participação do governador do estado, Romeu Zema. No Vale do Mucuri, a morte de um casal em uma rodovia da região foi um acidente entre dois carros e uma carreta. E o MG Record também vai falar das temperaturas frias que congelam alguns hábitos de muitas pessoas, entre eles a ida, as academias e não é só isso, viu? Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record